Não tenho nada com isso, nem venho falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar Que a seus ouvidos parecer exótica Mas acontece que eu não posso me deixar Levar por um papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra guardar ou lembrar Do muito ou pouco que houve entre você e eu Nenhuma força virá me fazer calar Faço no tempo soar minha sílaba Canto somente o que pedem pra se cantar Sou o que soa, eu não douro pílula Tudo que quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar no cântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Canto somente o que pedem pra se cantar Sou o que pedem pra se cantar Sou o que sou, eu não douro pílula Tudo que pedem pra se cantar Tudo que quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar Com todo mundo podendo brilhar Canto somente o que pedem pra se cantar Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Canto somente o que pedem pra se cantar Com todo mundo podendo brilhar